É o bebê na ceia aquele monte de teste, o da orelhinha, pezinho e olhinho. Mas tem um chamado de teste do coraçãozinho. Muitas mães nem sabiam da existência dele. Não, esse daí não. Eu nunca vi falar não. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo menos dois bebês em cada 10 mil têm chances de sofrer de cardiopatia grave. Por isso, é tão importante fazer o teste do coraçãozinho logo quando nasce. O exame é obrigatório pelo SUS desde junho. Mas nem todos os hospitais da Grande Vitória oferecem esse tipo de exame, mesmo tendo o aparelho. Como é um teste novo, eu acredito que os testes novos demoram para entrar na cultura dos hospitais. Isso daí varia, de acordo com cada hospital, uma organização de gerenciamento para se fazer esses testes. O teste é muito simples. É feito por meio de um aparelho chamado de oxímetro. Um sensor infravermelho é colocado na mão direita e no pezinho do bebê. E mede a concentração de oxigênio no sangue. Em apenas três minutos, os números mostram a possibilidade do recém-nascido desenvolver alguma doença no coração. O teste do coraçãozinho deve ser feito ainda dentro da maternidade, com o bebê entre 24 a 48 horas de vida. E a importância dele é que ele detecta crianças que podem ter doenças do coração, que a gente chama de malformações cardíacas, cardiopatia congênita. E se houver uma detecção tardia da malformação cardíaca, isso pode acarretar risco de morte para a criança e sequelas gravíssimas. A Marlui não sabia que precisava fazer o teste do coraçãozinho. O bebê dela, de apenas três dias de vida, passou pelo exame. Deu tudo certo. E a mãe, satisfeita. A gente fica satisfeita, que vai para casa, vamos lá, com mais uma informação importante, que está tudo bem. E tem mais. Para as futuras mamães, é preciso atenção também para um outro teste, o da pelezinha. O aparelho é encostado no tórax do bebê. Em apenas 30 segundos, é detectado se ele pode ou não ter um problema de pele. É um teste novo, nesse arsenal de testes, que as maternidades estão fazendo. Algumas ainda não. O bebê, com menos de 48 horas de vida, pode apresentar equiterícia, que é aquela pele amarelinha. Então, no teste da pelezinha, a gente põe um aparelho chamado bilixec sobre o tronco do bebê. E esse aparelho detecta, na hora, os valores da equiterícia. Se esse bebê vai precisar de ir para a fototerapia, que é o banho de luz, ou não. O bebê saudável implica em fazer todos os testes.